Pra cantar comigo, meu parceiro Tchê Ritim Chega aí, parceiro Professor, escuta a mim Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na debê, ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz Que até a minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais foda do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crente Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crente Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crente Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crente Reclama da cueca e da toalha molhada Mas quando eu chorei foi ela que enxugou minhas lágrimas Critica o meu futebol e o meu barzinho Mas se eu tô na debê, ela me dá carinho Tá sempre com razão, reclama até do que eu não fiz Agora minha mãe concorda com o que ela diz Mas quando tá de bem, ela é um amorzinho Eu tenho a mulher mais foda do Brasil Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crente Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Ela pode ser bruta, ela pode ser brava Mas eu não largo a minha dona em crente Mas eu não largo a minha dona encrenca Um por nada